E aí, meu querido, se lhe der moto a trocar aquela ideia, você tá sumindo, hein, pai? Que isso, hein? Essa aí é o toque, hein? Como é que você tá dando senão mesmo? Deixa eu falar com você, pai. Como é que ela me riu? Olha como é que ficou, mano. Quebrada aí, né? Nossa, desculpa aí a demora. Entendinho. Quanto ficou mesmo pra trás? Cinco mil, Lelê. Cinco mil? Quanto tá valendo essa moto a trocar aí? Onze mil. Morreu, hein, filho? Morradinho, velho. Morreu, né, pai? Cinco mil pra onze. Por que eu falo com você, mano? Eu vou levar ela, mas ela vai ficar ali em casa. O que é sua, pai? Assim que você arrumar a nota, você pode correr lá que... Faz com medo, né? Um ano. Tem horário. Um ano que você tá me detendo, pai? Realiza sonho, mas também toma. Tá ligado. Felizmente, viu? Realiza sonho. Mas se não pagar, pai, ele toma.